Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje uma segunda-feira, 15 horas e 40 minutos do dia 20 de maio de 2019. Sempre que eu posso eu sigo a tradição do programa Na Mira do Trader, que é iniciar-se mais cedo, antes do fechamento, como era na época do Infomoney. Então a minha ideia é que o radar contemple o fechamento de terça a sexta e que o Na Mira do Trader seja um programa antes do fechamento. Era sempre esse horário 3h30, 3h40 na época do Infomoney. Sempre que eu posso eu mantenho a tradição. Hoje vencimento de opções, hoje também a gente abriu o carrinho para a galera da pré-lista da imersão técnica Top Traders. Então pessoal, se você está na pré-lista do treinamento para ter certeza da sua matrícula, garantia de participação, desconto especial e todos os bônus que a gente está oferecendo e você não recebeu o link de matrícula, escreva para suporte.toptraders.com.br O pessoal do suporte tem lá a listagem e manda o link para você se você não recebeu através do disparador de e-mail marketing. Hoje e amanhã é exclusivo para a pré-lista. Ontem eu ministrei um treinamento junto com o Thiago Bizzi. O Thiago Bizzi deu treinamento falando de Day Trade no sábado e eu de Swing Trade ontem. Muito obrigado a galera que participou. Vocês foram fantásticos, uma turma excelente. Um treinamento em parceria. E o pessoal que fez o treinamento também tem um desconto. É só entrar em contato com o suporte que o pessoal manda o link com desconto para vocês. Foi um curso presencial que eu ministrei depois de 7 anos, promovido pelo Grupo LS. E eu convido a todos para se inscreverem no canal, deixarem o like e compartilharem o vídeo, pessoal. E vamos em frente. Quem quiser ter contato comigo de manhã, nome e e-mail aqui na home do site toptraders.com.br Já começa a receber o cenário a partir do dia seguinte. Então vamos aos trabalhos. Ontem o Corinthians ganhou de 2x0 da Teste Paranaense lá na Baixada. Eu já sabia. E eu apontuei bem pra caramba no Cartola. Eu estou em 28º numa liga com 101 pessoas. Meu objetivo é ficar entre os 10. Eu não tenho pretensão de ganhar porque tem um pessoal aí que é muito fera. E eu acabo por paixão pegando muitos jogadores do Corinthians. Mas eu quero ficar entre os 10, é meu objetivo. Ok? Então a gente está vendo aqui as bolsas americanas em queda. Existem ainda tensões entre os 5 e os Estados Unidos. A China agora disse que não quer mais dialogar com os Estados Unidos. Então lá fora a gente tem queda. E aqui no Brasil está subindo de forma antagônica. Ou será que está vindo fluxo de lá pra cá? Eis a questão. Então a gente vê o índice Nasdaq caindo muito. E aí é isso. E o petróleo subindo de leve, o ouro não está subindo tanto também. Quando é assim pessoal, sabe o que eu gosto de fazer? Vamos iniciar os estudos aqui. Eu estava até ensinando pra turma ontem. Eu falo sobre isso na imersão. Pessoal, quem tem interesse na imersão, faça a matrícula porque deve ser a última do ano. Então a gente deve ter uma nova imersão em janeiro de 2019. Eu assinei aqui o TradingView. Aí ele fica me dando, querendo que eu assine o negócio que já está assinado. Eles me deram o tempo. Eu vou te falar. Esses softwares... Olha... Eu vou te dizer. É um caso sério. Então falando dos gráficos aqui... Pessoal, se você às vezes tem vontade de pegar o programador e dar um abraço bem forte nos programadores... Eu sei que tem um monte que assiste o programa. Eu não estou falando nada demais. Estou falando um abraço. Mas sabe aquele abraço bem forte mesmo nos programadores? Essa vontade é normal, tá? Então fica tranquilo que é totalmente normal. Eu também tenho às vezes. Mas bem forte mesmo. Aqui a gente tem o VIX, que é o indicador de volatilidade. Volatilidade, geralmente ele sobe quando tem tensões aí no ar. Então hoje está subindo um pouco. Fez até um arami aqui. Só que eu explicava para a turma que se o VIX perder aqui a região de 15, 5, 7... Ele pode vir até os 13. Aí o mercado americano poderia voltar a subir ou não. A grande vantagem é que a gente está subindo aqui sem o impacto do mercado exterior. Então vamos ver as bolsas americanas. Como é que elas estão, né? Olha, o Dow Jones tem um movimento baixista, obviamente. Está caindo 0,44 e tal. Mas não seria de repente um recuo para formar um pivô de alto? Fundo, topo, fundo. Aqui tem um arami. É uma hipótese, né? Eu vou dar uma olhada hoje à noite. Eu estou querendo começar a acelerar a minha carteira lá fora. Eu vou falar sobre isso na imersão também. Minha experiência no exterior. Onde que eu abri a conta? Como que eu fechei câmbio? O que eu estou achando do mercado lá de fora? Como é que eu faço para acompanhar os ativos em tempo real? É um conteúdo bônus da imersão, tá? Pessoal, tem interesse? Não está na pré-lista? Está confuso? Escreve para suporte. Arroba toptrades.com.br Que a minha equipe está lá para ajudá-lo. Aqui, o S&P futuro parece um ombro, cabeça-ombro invertido, meio enigmático. Pode, se houver rompimento de 2,892, fazer um pivô de alta também. Então, uma correção normal ali. Aí nós temos o índice Nasdaq, que é o que eu mais observo no momento. Eu fiz uma pré-seleção de ações, muitas que me interessaram sendo índice Nasdaq. E aqui existe um gap, né? Então, é uma movimentação meio estranha. Está caindo forte, mas eu só acho que o Nasdaq pode cair realmente de maneira mais acelerada. Abaixo de 7,300, aqui abaixo desse fundo, ou até aqui do 7,250. Aí ele teria esse gap aqui como alvo, né? 7,018, 7,020. Ok? Falando do petróleo, crude oil, petróleo WTI, negociado em Nova York. Nós temos um movimento complexo acima do 6,3 e 32, eu acho que ele volta aqui para a região de 6,6, 6,6, 5,8. No caso do Brent, crude oil, o ponto seria 72,87 para buscar 75,71. E estudamos o EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York. Após fechar esse gap, o que ocorreu aos 38,51, nós temos hoje um algo novo. Na verdade, dois. Na verdade, um. O primeiro fato é que ela respeitou essa linha de retorno em verde. E o segundo é que outrora fora, tipo os três patetas, antes juntos, hoje separados. Então, outrora fora da banda de Bollinger inferior, agora dentro da banda de Bollinger inferior. É algo novo, né? E aí falemos de criptomoedas, eu estava mostrando para os alunos do curso ontem que os movimentos têm ocorrido muitas vezes no final de semana. Mas eu não acho que seja o momento de comprar o Bitcoin, por exemplo, agora, num pregão corretivo. Eu, com um sinal desse, eu venderia, porque tem um indício aqui de topo duplo. Mas fez um belo movimento. Aí temos o Bitcoin Cash. Então, as criptomoedas têm proporcionado técnicas de guerrilha, né? Swing, swing trade, geralmente há três semanas, há três meses. Mas a guerrilha contempla, tipo, uma semana, três, quatro dias de negócio. Então, as criptomoedas têm dado, assim, sopa nesse sentido mesmo. Mas é um sinal, na minha opinião, de alerta na Bitcoin Cash. Eu realizaria lucro também, assim como no Ether, no Ethereum, né? Nós abordamos criptomoedas na imersão, falamos de corretora, a gente estuda o gráfico. Eu falo com todo prazer e toda calma do mundo das minhas preferências. E a imersão, pessoal, serve para o investidor de nível iniciante intermediário e avançado, porque é um método próprio. E pra quem é iniciante, tem o Seja Bem Vindo à Bolsa, que é gratuito. E a gente dá o 360 também preparatório antes do curso pra nivelamento da turma. Depois você faz a imersão e fica ainda umas três semanas no grupo. Mas se precisar ficar mais pra entregar performance impactante, eu deixo mais tempo também. É no mínimo três semanas. Então, nós temos aqui um sinal de alerta também, ou venderia, um possível topo duplo. E no Litecoin, nós já tínhamos, na verdade, um sinal de alerta. Ontem repicou. No caso do Litecoin, abaixo de 85 mil tem um pivô de baixa. Daí teríamos uma inflexão com forte potencial baixista, talvez região de 71, 72 mil dólares. Aqui o ponto certo seria 73, 457, mas podendo vir a 68, 834. Então, os pontos certinhos seriam esses. Ok? Legal. Deixa eu ver se tem algum ativo internacional. Para a gente já aproveitar os serviços do TradingView. Não, pelo menos na lista de agora. Não tem, então nos despedimos do nosso amiguinho TradingView. Tchau TradingView. Agora nós utilizaremos com muita satisfação e alegria. Eu estava vendo uns vídeos, aí eu assisto tudo que tem na internet, né? Mas é cada peça, aí eu estava vendo um vídeo, eu não vou nem citar, não, mas se não o pessoal vai achar. Mas tem cada história que o pessoal usa para abordar a renda variável. Isso é normal, pessoal. A gente saiu de uma base de 700 para 1 milhão, vai ter cada vez mais pérolas aí. Isso daí tem nos Estados Unidos, tem no mundo inteiro. Isso daí é livre mercado, não vai ter órgão que vai regular. Cabe a você filtrar. É aquela história que eu falei. Teu software gráfico não funciona, troca. Tua corretora está ruim, troca. Teu assessor parece um pateta, um bobalhão perdido, dá informações desencontradas, troca. Simples assim. Ok, putz, professor, mas a corretora que é boa é mais cara. Coloca na ponta do lápis. Se é mais caro tomar um chumbo, porque você pega um pateta, um bobalhão despreparado do outro lado. Ou se você paga um pouquinho mais caro em corretagem. Eu não tenho parceria com ninguém, fique bem claro, tá? China caiu um pouquinho, Europa está em forte queda. Vamos ver o que os gráficos nos dizem aqui. Então, tudo na vida é custo-benefício, é risco-retorno. Ok? Então, a bolsa da China, caso ela perca esse fundo, ela viria a fechar esse gap. Caso ela mantenha-se sobre ele, faria um topo duplo com potencial de buscar a máxima de 2019. Seria um mega W aqui, atraído pelo gap. No caso da Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores, na época que eu era técnico em plásticos, técnico em eletrônica, estudante da língua espanhola, na qual eu me formei. Só que eu não sei se eu teria fluência hoje em dia, por falta de prática, mas me formei. Eu era, na época, um estudante da língua espanhola por trabalhar num grupo espanhol e também um estudante de engenharia, técnico em plásticos e eletrônica formado. Por incrível que pareça, a minha formação é toda industrial, inclusive as minhas especializações e extensões. No caso do índice DAX e Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história, inclusive eu tenho alguns amigos na Alemanha. O único país que eu mantenho contato com as pessoas até hoje, eles torcem para o Eintracht Frankfurt. E eu sou um torcedor lá na Alemanha do Schalke 04, que é o time das minas de carvão. Mas assim, eu gosto do Schalke 04, eu gosto da Juventus na Itália. Agora, times que eu torço na Europa, de fato, é o Ajax Amsterdam e também o Real Madrid, pelo fato de ter passado um bom tempo nesses países e ter vivido ali o dia-a-dia desses clubes, apesar de ter morado ao lado do estádio do PSV Eindhoven. Certo? Então, top traders também é cultura e futebol. No caso da Bolsa de Frankfurt, essa barra varre uma boa parte daquilo que nós vimos de alta no curtíssimo prazo. Ela varre a barra do dia 16 e ela adentra a barra do dia 15. É um sinal de alerta. Veremos aí o que nos reservam as Bolsas na Europa. E o índice FTSE, que está caindo menos que a média, eu interpreto que ele ainda mantém um viés de alta, três soldados brancos, uma correção aqui na sessão de hoje, em torno da média. Eu acho que o sinal não preocupa, mas o sinal da Bolsa de Frankfurt, ele é, no mínimo, um sinal laranja, digamos. Ok? Legal. Então, vamos falar de fluxo. Os investidores estrangeiros, eles chegaram a ter na ponta vendedora, no dia 9 de maio de 2019, 66.775 contratos. Foram para 66.404, 64.208, 52.116, 38.436, 21.347. E agora estão com menos 13.888, quer dizer, estão vendidos em 13.888 contratos cheios. Pessoal, isso é muito relevante, essa movimentação. Há muito tempo que eles não tinham um saldo reduzido de forma tão drástica e rápida. É um algo novo? Talvez. Por sua vez, no mercado à vista, até o dia 16, eles estão cada vez mais vendidos, em 5 bi, 315 milhões e 176 mil. Será que eles estão começando a virada de mão pelo mercado futuro ou fazendo um seguro? Eis a questão. Então, nós já temos aqui os dados do dia 16, não utilizaremos o link da B3. Ok? Aqui, eu vou... Estudar... Os ativos fixos a seguir. Primeiro deles é Petro 4. A Petrobras, ela veio numa região de suporte. Aparentemente, temos um fundo marcado e ela fechou um gap. Força, 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 força mesmo. Eu acho que a gente vai ter acima de 25,53, que é o fundo anterior, mas é um sinal importante. No caso da Vale, tem aquele problema com a barragem. Então, o ativo tem um sinal de fundo. Eu, particularmente, não compraria. Mas, assim, é um sinal técnico, é um arami. Ele não foi anulado ainda, então acho que ele é válido. Aí, nós temos Banco do Brasil. Banco do Brasil tem um candle pujante, que está confirmando o martelo invertido de semana passada, inclusive acima de 46,16. Aí, nós temos Bradesco também confirmando o sinal da semana passada, inclusive acima de 33,69. São sinais de fundo. E Tube confirmando a pinça com 3 mínimas dos tapostas e acima de 31,98. Basta que esses ativos fechem igual, levemente abaixo ou acima desse patamar para que elas confirmem os sinais que nós estamos citando. Ok? Pessoal, como destaques do dia, eu vou falar de CEMIG e eu vou falar de Marisa. A CEMIG é uma ação que, assim, se o mercado como um todo subir, é uma ação que está no radar do meu grupo. Ela veio em uma região de suporte. Ela interessa? Ela está entrando naquele hall da WEG, da B3, das ações da UE. É difícil operar. Mas, assim, pessoal, a ação veio em uma região de topo anterior, que é o 12,43. Foi fundo também. Foi topo em dezembro, foi fundo em fevereiro, foi fundo em março. Uma situação de compra. E no caso da Marisa, que simplesmente ela não caiu, ela derreteu, parecia o Joesley Day, na semana passada, a semana do Joesley Day. E ela vem em uma região aqui que está no vazio, mas, enfim, nem precisa ter suporte. A gente poderia marcar esse fundo anterior, que é o 5,85, acima dele. Ela teria aquele movimento de vai abaixo do fundo e volta acima. Então, é um movimento interessante. Se ela fechar assim, principalmente dentro da banda de bolling inferior, é uma situação interessante também. Ok? Legal. Aí vamos falar dos pedidos de YouTube. A primeira é Cielo. Cielo 3. A Cielo, eu mostrava ontem aos alunos do treinamento, né? Que ela fez estopo. Fez um fundo e repicou até a média de 21 em primeira retração de Fibo. Depois ela foi abaixo. Novamente, Cielo monta um sinal de fundo. Um fundo tem potencial. Ela sinaliza fundo através de um arami. Mostraria alguma força acima de 7,23. Abaixo disso, voo de galinha e não voo de águia. A gente tem JSLG3. A JSLG3, eu acredito que pelo fato de termos nesse momento muitas ações descontadas, ela não seria a melhor opção. Ela fez uma simetria em V. Nós até tínhamos falado sobre isso há um tempo atrás e cumpriu. Então, sinceramente, eu não... Assim, no mercado de alta, pessoal, a tendência é que as coisas subam. Mas aí é interessante que você compre que tem um potencial maior. Então, ela não permaneceu acima de 11,83. Isso é um sinal até de realização de lucros. Então, é isso que eu vejo para o papel no momento. Apesar de ter plena consciência que nós temos uma tendência primária, secundária e terciária de alta. Aí nós temos a Tegma TGMA3. É aquele típico caso que se você olhar pelo diário, o ativo não atrai muito a atenção. Vou colocar as bandas de Bollinger. Só que se você olhar pelo intraday, pelo intraday, pelos 60 minutos, é uma correção, de certa forma, até leve. Parecendo um mastro-bandeira. Então, é compra. Simples assim. Simples assim. Aí tem SUSB e MRV a seguir. Então, temos SUSB3. Nós falamos muito sobre esse ativo ontem no treinamento. Só para não confundir, pessoal. O Ministério é um curso convidado pelo Grupo LS. Não tem nada a ver com a imersão. A imersão, as matrículas foram abertas para a pré-lista hoje e quarta-feira para o mercado em geral. Ok? Então, a SUSB3. Ela veio em uma região de fundo, fez um engolfo e hoje está caindo. Correção na parte alta da Morubuzu, na minha opinião, oportunidade de compra. E aí temos a MRV E3. Pessoal, eu vou falar sobre a minha esposa depois, sobre a Vivarina, mas só para deixar claro. Eu estou com a mesma quantidade de ações. 83 mil ações querendo chegar a 100. Então, a MRV tem uma tendência de alta bem evidente. Hoje está fazendo uma Morubuzu rasgando resistências. Uma situação que, para mim, remete à compra. Tudo indica que ela vai romper 15,97 e formar um pivô de alta. Vou botar bandas de Bollinger aqui também. Algumas eu coloquei para definir como padrão com as bandas. Então, é isso que eu vejo. Falemos de Vivarina, VVR3, minha esposa. A Vivarina, ela derreteu cumprindo um M. Chance de entrar para quem está de fora. Amanhã eu vou estudar, de repente, incrementar um pouco mais de posição nela. Meu intuito é chegar a 100 mil ações. E ela tem o ombro, cabeça, ombro invertido e potencial. Está subindo de leve hoje. Mantendo a região de R$4,00 como suporte. É isso que nós temos nela. Aí, falaremos a seguir do mini dólar. Eu acho difícil o mini dólar sustentar-se nesse patamar. Ele fechou um gap importante. Ele está longe da média. Ele está fora da banda de Bollinger. Tem um sinal de topo. Eu não tenho, mas se eu tivesse comprado, venderia. Muito difícil manter-se nesse patamar. Ele tem muito pouco para subir e um espaço maior para cair. Então, eu, particularmente, venderia. BOVA11 respeitou essa linha. Na verdade, é uma linha de retorno de uma possível cunha. Tocou em fevereiro, subiu. Tocou em março, subiu. Nós temos um bebezinho aqui na barriga da mãe. O Arami. O bebê quase nascendo. Fora da banda de Bollinger, os candles. Os últimos cinco candles. Hoje, um candle que adentra a banda de Bollinger inferior. Está lutando aqui, rompendo 88,10. É um sinal importante. No caso de IBOV, nós temos uma linha de retorno que apontou fundo em fevereiro. Apontou fundo em março. O mercado rompendo a máxima de sexta-feira, que é 91,320. Isso é muito importante. Rompendo a média móvel de cinco períodos. E rompendo 91,585. Então, sinal relevante de marcação de fundo. E no caso do mini índice aqui, pessoal. Eu lancei semana passada. Te vejo nos 97 mil pontos. Eu estou confiante. É o que eu acho ainda. Eu acho que vai buscar 94 com alguma facilidade. Talvez amanhã ou na quarta-feira. Aí, nos 94, o pau vai quebrar. Aí, dali para cima, é complicado. Por quê? Tem esse fundo em 93, deve romper. Tem esse fundo em 93, no 25, deve romper. Tem um gap para fechar, 93, 630, deve romper. Aí, viria na média. Então, até a média, é um repique simples. Aí, se vai aqui para cima dos 97, aí já é outra história. Mas eu acho que vai. Tanto que eu lancei o desafio. Eu falei que buscaria lá entre os dias 22 e 24. Talvez atrase um pouco, porque o movimento foi mais lento na sexta. Mas eu ainda estou confiante que busca esse objetivo. Quer aprender as técnicas, pessoal? Faça a imersão, que aí você não fica dependendo de mim. Você aprende a fazer por si só. Nos 60 minutos, tem uma cunha rompida. Isso é importante. Agora, o desafio é romper o 92, 155. E tem um gap aqui, 92, 230. Qual foi a máxima de hoje? 92, 245. Fechou esse gap. A gente pode marcá-lo em azul. Ok? Quem quer aprender como fazer, faça a imersão. Simples assim. Então, saúde e paz a todos. Nos vemos amanhã no radar. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu. Obrigado pelas dezenas de alunos já matriculados na imersão. Quem está na pré-lista tem garantia de matrícula, desconto, bônus, uma série de benefícios. Sobrando vagas, quarta-feira a gente abre ao mercado. Fez o curso que eu ministrei no domingo junto com o Grupo LS. Escreve para suporte, arroba, toptraders.com.br. Você tem desconto. E quem está na pré-lista e não recebeu o link de matrícula, é só escrever para o suporte, arroba, toptraders.com.br. Que eles te mandam o link, se se matricula na hora. Saúde e paz a todos. Uma ótima semana. Que Deus abençoe os nossos negócios, pessoal. Valeu. Tchau.